Qual é a parte que cabe ao Oi, o hub de inovação da Oi, na estratégia de transformação digital? Sempre quando a gente fala de transformação digital, é importante a gente falar que é muito mais do que simplesmente a gente está falando de aplicativos, de bots, quer dizer, dessa questão tecnológica. Então, dentro do processo de transformação digital, a gente tem um foco muito grande nas pessoas e na experiência do cliente. Então, dentro do digital, a gente separeia em dois mundos. Um que é o mundo que está resolvendo o problema hoje, como é que a gente resolve os problemas, o que está doendo para o cliente hoje. Então, a gente tem uma equipe grande que está trabalhando dentro de casa em como que eu automatizo os processos, como que eu dou outros canais de atendimento para o cliente, mas a gente também tem que estar pensando como é que o cliente vai se relacionar com a gente daqui a três meses, daqui a um ano, dois anos, um pouquinho mais alongado. Se a gente coloca isso dentro da nossa estrutura, isso, o dia a dia nosso, acaba consumindo e a gente não consegue ver o que vai acontecer para frente. Então, dentro dessa estratégia, a gente usa o oito. O oito, na realidade, ele está antecipando o papel dele assim. Como é que eu posso dar para o cliente que daqui a dois anos vai estar se relacionando com a gente, como que a gente antecipa isso e já começa a olhar para isso. Então, assim, o papel do oito é muito na linha de estar livre, solto e pensar diferente, pensar como que ele traz uma nova experiência para o cliente. De como um dos exemplos que a gente tem aqui, é como que a gente dá, a gente tinha telefonia móvel, como que eu dou energia móvel para o cliente, que é um dos cases que a gente tem aqui dentro. Então, acho que o papel do oito é muito isso, é como que facilita a vida do cliente, pensando em coisas além do que esse mundo de operadora, do dia a dia nosso. Quando você falou no digital, você falou naquilo que a gente precisa pensar, naquilo que dói no cliente, que é, afinal da conta, o patrimônio da Oi. O que está doendo hoje no cliente da Oi, que vocês estão trabalhando para que o digital funcione? O que a gente, acho que o principal ponto das operadoras, A gente começou, a gente tem uma enormidade de, a gente tem mobilidade, a gente tem pacote de dados de mobilidade, a gente tem a banda larga fixa, tem a TV. Na hora que você coloca isso tudo na vida do cliente, ele entender isso é um negócio que não é simples. Até para a gente que está no meio, às vezes a gente olha como é que vai, tem o pacote A, o pacote B, como é que funciona. Então, a primeira coisa que a gente está no digital é entender as jornadas, como é que o cliente, desde que ele nasce, até ele paga a primeira conta e depois ele tem os problemas, como que ele funciona dentro da Oi. E aí, dentro desse mapeamento, a gente vai pegando os pontos de atrito. A primeira conta sempre é um ponto de atrito, por exemplo, que normalmente tem um pró-rata, porque tem a data do corte do vencimento e tal. Então, como que eu facilito isso? Ah, eu coloco o WhatsApp, que é uma coisa simples para ele consultar a conta dele, para ele pegar uma segunda via da conta. Aí ele não recebeu a conta, é outro ponto de estresse. Então, a gente vai mapeando essa jornada para facilitar a vida dele. Mas, de novo, o ponto principal do digital é entender a jornada. O aplicativo é o que eu vou colocar ali. O digital pode ser mudar um processo que, eventualmente, faça sentido para o cliente. E qual é o estágio da transformação digital da Oi hoje? O que você diria hoje? Qual é o estágio da Oi nessa jornada? Como é que você classificaria? Eu acho que a gente está com o espírito digital. A empresa está num momento que, para a Oi, dado a questão que a gente tem passado da RJ, de tudo, o digital é um grande alavancador para a gente atingir os nossos resultados, para a gente reduzir custo, para a gente dar uma experiência melhor para o cliente, a gente aumentar a receita. Então, eu falaria o seguinte, o estágio da Oi hoje, a gente está pronto e junto com o que a gente vem fazendo de estruturante em TI, na parte de sistemas, agora a gente está entrando com um projeto de fibra. Quando a gente começa a ter produtos, sistemas, e a gente está andando com todas as cadeias juntas, a gente vem construindo em cima uma experiência melhor para o cliente. Eu diria que a gente está num momento, a gente já entendeu qual é o problema do cliente, a gente está num momento agora de fazer o dever de casa nosso, de acertar os nossos processos, de reduzir as questões de atrito com o cliente. A gente já percebe algumas melhorias, por exemplo, quando a gente olha os índices de reclamação na Anatel, a gente começa a ver que o cliente começa a responder bem. Os índices de reclamação técnico, por exemplo, a gente investiu muito no técnico virtual, na digitalização da força de campo, a gente fez um trabalho grande, ele tem um decréscimo muito grande de reclamação na Anatel. Então, a gente começa a ver que começa a surtir efeito. Tem um caminho longo para andar nesse trilho ainda, mas eu acho que a gente já está bem... Estamos no trilho, agora tem que pôr a máquina para andar. E quando a gente fala de transformação digital, a Oi é uma empresa que tem um legado. Tem um legado no tradicional, uma empresa grande tem legado. Como é que essa questão do legado nas pessoas, quer dizer, como é que é fazer conviver pessoas que são mais antigas, pessoas que nunca tiveram esse pensamento digital, com as pessoas novas que estão entrando e que já são digitalizadas? Como é que é essa convivência das pessoas na transformação digital? A vantagem da Oi, que a gente tem no nosso DNA, desde o desbloqueio lá atrás, do ligador, a gente sempre foi uma empresa que foi sempre bem ousada. Então, as pessoas dentro da Oi têm um DNA um pouco mais ousado. O que eu acho que é o papel que a gente está fazendo no digital? A gente vendo, pegando no mundo a questão dos benchmarks, de como se organizar nesse mundo digital para ter entregas mais rápidas, fazer mais, testar mais do que ficar sempre planejando e perder o time to market. Então, assim, a gente pegou a metodologia, que são as metodologias ágiles, que são, estamos pegando as pessoas e embarcando nessa metodologia. Então, o grande papel do digital é assim, como que a gente dá as ferramentas, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de metodologia. Então, a gente está usando essa parte da metodologia para conectar essas pessoas todas. Então, é bem interessante quando você começa a fazer, por exemplo, uma questão de um novo meio de pagamento. Aí você põe a pessoa do faturamento lá, que está acostumada dentro desse mundo digital, mas rapidamente você vê que a pessoa já está ali, já está no daily, lá de manhã cedo, definindo prioridade e andando. Acho que esse é um diferencial bacana na Oi, que a gente tem muito esse espírito de sala de guerra, de entrega, de desafio. A gente foi uma empresa que foi muito desafiada e a gente sempre vem passando por esses desafios. Eu acho que a gente tem esse espírito e esse DNA de inovação está muito com a gente.